Salve Nintendistas! Bom meus amigos, como é que vocês estão? Tudo beleza? Pessoal, dessa vez eu separei aqui pra vocês 10 acessórios essenciais para o seu Nintendo Switch Eu separei em específico o Nintendo Switch padrão, meus amigos Mas se vocês quiserem uma parte 2, uma parte 3 com o Nintendo Switch Lite e o Nintendo Switch OLED posso pensar em fazer também, beleza? Vamos conferir então esses acessórios? Vem comigo! Pessoal, bora começar então? Sim, bora! E ó, começar primeiro pelo acessório que eu considero mais prioritário, tá? Pra você proteger o seu Nintendo Switch é ideal que você tenha uma película de vidro E aí eu selecionei essa aqui pra você porque tá com um preço bem bom, ó R$36,90 apenas São todos os produtos da Amazon, eu peguei tudo da Amazon Pessoal, e ó, não se preocupe porque o link de cada um vai estar na descrição do vídeo aqui pra você poder ir diretamente, pra você não perder tempo, né? Então eu selecionei essa essa película de vidro aqui bastante importante e é importante que você saiba aplicar, tá? Isso porque é claro que vem um manualzinho rapidinho mostrando pra você como é que aplica e tal e é um manual bem funcional mas toma cuidado quando você for aplicar porque eu quando fui aplicar o meu no meu OLED eu acabei fazendo vacilo e aí ficou trincado mas só toma cuidado quando for aplicar, beleza? Ou então entrega pra alguém que sabe aplicar e aplica pra você, tudo bem? Pessoal, então esse aqui é o primeiro acessório vamos para o segundo sem enrolação, não sou de enrolar não ó, capa de switch pra você proteger seu Nintendo Switch, beleza? de arranhão, de quedas então tá aí pra você uma capa de switch para o Nintendo Switch padrão, beleza? uma case acoplável com o protetor de tela capa protetora transparente ó, capa protetora transparente veio uma película também? então transparente para dentro do switch e controlador de icon com o protetor de tela ó, pessoal, esse daqui é bem completo vai por R$36,88 avaliação 70 avaliações 4.4 uma boa avaliação R$36 eu achei que valeu a pena e esse aqui acho que eu mesmo vou comprar pra mim, mano nossa, eu gostei porque pra quem não sabe pessoal, eu tenho os três modelos, né? então, pra mim vale a pena esse aqui do modelo padrão porque pô, eu protejo o Joy-Con aqui, ó protejo o suitão vem ainda uns thumb grips, né? ó, vamos ver mais fotos ó, free to remove Joy-Con easy to dock ou seja, você consegue remover da dock facilmente proteção contra quedas é um corte preciso tem, claro, os cortes pra você colocar o seu stand do switch, né? e vem ainda com os thumb grips ó, galera, bem legal isso aqui acho que eu mesmo que vou comprar tá barato, ó 8% de desconto ainda vamos ver as avaliações será que tá bom as avaliações? deixa eu ver o que o pessoal fala aqui das avaliações, ó ó lá, ó exatamente como na foto e muito útil bonito e bonito produto muito bem acabado e de qualidade ah, pessoal, as avaliações estão boas, pô vamos comprar sim, pô vou comprar pra mim isso aqui, ó o link tá na descrição depois pra vocês comprarem também, beleza? mas vale super a pena aqui pra você proteger eu vou comprar pra mim porque o meu modelo padrão não tem essa capa aí de proteção, né? preciso colocar mas vamos pro próximo acessório então, meus amigos vamos pro próximo porque nós não somos de demorar, beleza? e a próxima é uma case também só que é uma case de viagem, tá? porque pra você transportar a sua Nintendo Switch é importante que você não arranhe não jogue na bolsa, assim, de qualquer jeito com a tela à amostra, né? porque às vezes a chave do carro não sei lá é... é... fica raspando na tela e aí é perigoso, né? então tá aí pra você, ó R$59,55 bem baratinho quase... quase, parabéns, Michel uma case estojo de viagem de proteção Nintendo Switch preto essa aqui é a preta, pessoal selecionei a preta selecionei essa aqui pra vocês mas pelo preço porque tá baratinho, né? e a avaliação tá boa, ó 4.7 estrelas tá boa a avaliação bem legal, né? é importante lembrar que esses acessórios aqui deixa eu selecionar pra cima esses acessórios aqui eles não vêm junto, tá? é só a case, beleza? isso aqui só é uma ilustração pra você saber que cabem essas coisas na case, né? mas tá aí pra vocês uma case de viagens para o Nintendo Switch bem importante isso aqui, né? pessoal próximo acessório de hoje é essencial isso porque o Nintendo Switch vem com muita pouca memória interna, né? memória e aí é importante que você tenha um cartão micro SD, né? pra você expandir essa memória e pra você caber mais jogos no Nintendo Switch de vocês isso é se você for comprar jogos em mídia digital porque se você for comprar em mídia física é muito pouquinho que você acaba consumindo de memória então se você for comprar jogos em mídia digital que é o que eu recomendo na verdade porque primeiro pra salvar nosso planeta, né? porque chega de lixo, né? e segundo porque muitas promoções acabam surgindo nas mídias digitais então é importante a gente saber disso e aí eu aqui pra vocês selecionei aqui pra gente primeiramente um cartão de 128 GB porque acho que é o suficiente pra quem tá começando aí com o suitão e segundo que o preço tá bom R$56,90 essa aqui eu mesmo já comprei esse cartão tá até aqui escrito você comprou esse produto pela última vez em 9 de junho de 2021 eu já comprei esse cartão não tive problema algum era realmente de 128 GB quando eu comprei então recomendo pra vocês é importante que tenha essas configurações aqui o HS1 classe 10 80 MB por segundo é tudo importante então pessoal se você quiser comprar mesmo o cartão de memória micro SD usa o link que tá aqui não tenha medo porque muita gente faz sacanagem com vocês muita gente fala que é 728 e vai ver sei lá 4 GB ou então nem funciona direito ou então não dá problema então toma muito cuidado com o cartão micro SD porque muita gente engana muita gente é maldosa com essas coisas então vamos pro próximo acessório que também é essencial pra mim pelo menos porque é o controle pro do Nintendo Switch meus amigos esse controle é maravilhoso eu tô pra te falar que é um dos melhores controles que eu já usei na minha vida e ó o preço dele é realmente salgado tá então esse aqui ainda tá na promoção tá com 13% 409,99 meus amigos mas ó é um controle Elite pelo menos pra mim ele é Elite né porque eu nunca experimentei o das outras marcas da Playstation e da Xbox mas pra mim ele é Elite acho que assim o único controle que eu recomendaria além desse pra você jogar no Nintendo Switch são os controles da 8BDU 8BDU é uma marca de controles pessoal muito interessante também muito legal tá e a qualidade deles é fenomenal mas eu só ensinei esse aqui pra vocês porque como foca Nintendo Switch eu achei interessante trazer o controle oficial da Nintendo pra vocês que é o Switch Pro ele vem com vibração HD HD Rumble o controle de movimento pra você jogar o seu Splatoon 3 Splatoon 2 funcionalidade Amiibo embutida ele vem Amiibo os dores é o controle oficial da Nintendo e essa aqui é a versão cinza mas ó descendo aqui mais pra baixo a gente tem não apareceu achei que aparecia aqui ó tem a versão do Zelda tem a versão do Splatoon então tem informações alternativas desse controle aqui pessoal bem legal né vamos pro próximo acessório então vambora esse aqui é pra você jogar no portátil porque a gente sabe que os Joy-Con eles são funcionais eles são interessantes mas eles não são muito confortáveis por isso a Hori ela inventou isso aqui ó isso aqui pra mim é fenomenal galera é um é um Joy-Con alternativo que tem um grip melhor tem um D-Pad aqui ó vocês conseguem ver que tem um D-Pad tá vendo então ele é muito mais muito mais ergonômico muito mais gostoso de segurar do que o Joy-Con né e ó o preço dele é praticamente o preço do Switch Pro Controller R$407,96 então fica a dúvida aí pra vocês se você quer jogar se você quer jogar na TV pegue o Switch Pro Controller se você quer jogar no portátil pegue o Hori GamePad aqui né SleepPad Pro Ergonomic Controller for handheld mode oficial licenciado oficialmente licenciado pela Nintendo ou seja você não vai ter problemas ao usar esse esse controle aqui esse Hori Split Split Pad Pro beleza recomendo aí pra vocês o link tá na descrição como eu já disse não se esqueçam vamos pro próximo então querem ir pro próximo então ó só pra gente é só pra ficar claro se você quer comprar um controle alternativo pra jogar na televisão compre o Switch pra Controller se você quer jogar no portátil compre o Hori Split Pad Pro que é muito mais confortável ambos são muito confortáveis tá então fica aí a dica pra vocês próximo pra quem quer economizar e quer ainda assim ter um um grip melhor na sua mão pra você jogar melhor eu selecionei isso aqui galera isso aqui é bem legal são grips pra Nintendo Joy-Con 49,80 baratinho 50 reais e aí galera você consegue porque pô pessoal assim eu sei que a Nintendo teve a ideia de pá vamos destacar os controles pra ficar legal e aí você pode jogar de 2 e tal e aí funciona 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 mas gente não é não tem nem comparação com o Pro Controller o Pro Controller é caro então eu selecionei isso aqui pra vocês porque ele dá um grip extra pra sua mão sua mão não fica flutuando enquanto você segura o controle e pô mano jogar o Mario Kart com isso e sem isso é muito diferente eu sei que quando o pessoal que acabou de comprar o Nintendo Switch já fica todo feliz pô tem 2 controles aí sucesso mas não é confortável e aí ter um desse é essencial galera justamente porque o primeiro jogo que as pessoas compram geralmente é o Mario Kart tem até um Switch que vem junto o Mario Kart e aí jogar Mario Kart com isso aqui é muito mais confortável muito que jogar sem isso então eu recomendo aí pra vocês tem ele é tem o selinho da Prime ó então se não me engano quem é Prime não ganha não tem frete né então não tem frete a variação tá boa 4.8 estrelas quase 100% aí 1390 variações então eu recomendo aí pra vocês pessoal esses grips pra Nintendo Joy-Cons beleza próximo acessório é um suporte um stand holder né pra vocês eu peguei esse aqui dos Zelda porque eu achei bem legal ele é da Rory é da Rory Rory Oficial não marca NC Games ah nem sei de que que é mas ó tem um selinho aqui bem legal né esse aqui eu recomendo mais pra quem tem o Nintendo Switch padrão e o Nintendo Switch Lite beleza isso porque o Nintendo Switch OLED ele já tem uma uma stand que já funciona você não precisa gastar dinheiro com mais alguma coisa além daquela aquela stand do Nintendo Switch OLED que é muito mais robusta muito mais bem feita muito mais programada né esse aqui ele já é mais pra quem tem o Switch padrão e o Switch Lite olha que bonito mano nossa eu vou comprar uma dessa pra mim também olha eu mesmo eu eu mesmo quero comprar os acessórios sendo que eu já tenho um desse do Splatoon mas esse aqui do Zelda tá lindão velho nossa que lindo velho e olha tem um espacinho aqui pra você colocar o seu cabo enquanto você estiver jogando ou seja você pode jogar enquanto tá com o cabo ele fica mais compacto assim pra você levar nas suas viagens tem um serinho licenciado da Nintendo bem legal não sei até onde isso aqui é verídico né esse selo mas enfim o preço tá bom as avaliações estão boas então parece que é uma coisa é um produto bom né pessoal recomendo demais eu já tenho eu já tenho um stand desse como eu disse pra vocês eu tenho nesse Splatoon acho que eu até fiz vídeo aqui pra vocês não acho que não tinha canal enquanto eu fiz esse vídeo mas olha recomendo demais viu porque ele tem um ângulo melhor você pode ajustar o ângulo o Nintendo Switch padrão ele tem um ângulo só e aí pô você não acaba sendo muito confortável dependendo das vezes e esse aqui acaba sendo melhor né porque você pode selecionar o ângulo que você quer bem legal isso aqui galera vamos pro próximo acessório vamos pro próximo esse aqui eu acho fenomenal e eu quero comprar pra mim galera quero comprar porque é um suporte pra você pôr no carro pôr no carro Switch e aí eu vi eu pesquisei né pra vocês não sou idiota né eu coloquei eu fui ver aqui embaixo ó uma pessoa já tinha perguntado quer ver onde que tá será hein aqui ó uma pessoa perguntou serve para o Nintendo Switch? bom dia serve sim ou seja serve pro Switch isso aqui galera pra gente colocar no carro o suitão e sair viajando felizmente com sorriso no dente jogando o Mario Kart no banco de trás claro né você não vai ser motorista e vai jogar com pôr ah se bem que nem tem como colocar no banco de motorista tem que ter pra quem tá atrás mas daí pessoal a gente coloca o switch lá né encaixa que nem na propaganda da Nintendo lembra daquela propaganda que os caras jogaram o Mario Kart no carro? nossa mano jogar o Mario Kartzinho na viagem assim colocar o suitão lá já destaca o controle aí você já pega esses grips aqui que eu mostrei pra vocês já seleciona já pega o seu Mario Kart joga com o seu amigo do lado lá seu irmão sua irmã sua namorada namorada e aí é sucesso a viagem passa que é uma beleza galera demais né gostei demais disso aqui vou comprar pra mim ó 94,99 não é tão caro é é o preço né acho que é o preço acho que não tem ó a avaliação tá boa 4,7 estrelas peguei tudo aqui pra vocês pessoal de avaliações boas beleza é sempre importante quando você for comprar na internet você olhar as avaliações das pessoas tá pra ver se as pessoas gostaram ou não daquele produto e aí é importante a gente saber disso né então tá aqui pra vocês o suporte veicular universal pra você ah claro você pode colocar também tablet smartphone outras coisas além do nintendo switch é que o vídeo aqui é foco de switch né então coloquei aqui pra vocês saberem muito legal isso aqui cara gostei demais véi e o último acessório do dia é um fone de ouvido fone de ouvido aí pra vocês estéreo esse aqui é com fio tá pro nintendo switch switch light e o switch oled funciona também né é a pessoa de ter escolhido esse aqui com fio o switch o nintendo switch ele já suporta fones bluetooth tá então se você tem um fone bluetooth é capaz de funcionar aí no seu capaz não acho que ele vai funcionar não tem por que não funcionar né o fone bluetooth esse aqui o preço dele tá 245,95 um pouco salgado mas como eu disse se você tem eu mesmo eu uso o fone do meu celular no nintendo switch né então eu selecionei esse aqui porque eu achei ele bonito né pô olha que da hora a variação dele tá boa até 4.3 ó som imersivo 44mm driver não entendi isso aqui ah tá entendi construído para o dia inteiro cancelador de ruído oficialmente licenciado pela nintendo ah uso ah não tô mostrando pra vocês né no colo ai burro ah aqui galera ó as imagens ó tava cortando as imagens né animal tem o serinho da prime também ó interessante né o fone nunca é demais né cara e meus amigos vamos finalizar o vídeo aqui então vou cortar pra aquela aquela tela maior pra finalizar com vocês beleza já volto pra vocês mas e aí pessoal o que vocês acharam desses acessórios gostaram não gostaram gostariam de ver mais acessórios comenta aqui embaixo que eu quero saber beleza meus amigos muito obrigado do fundo do coração por terem acompanhado até aqui não se esqueçam de avaliar o vídeo com like ou dislike comentar o que acharam e considerar se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos tudo bem pessoal vou ficando por aqui espero que tenham gostado e valeu nintendistas e valeu 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 Tchau, tchau.